E na manhã desta segunda-feira, a Assembleia Legislativa do Paraná promoveu mais uma audiência pública, desta vez para tratar do reconhecimento dos profissionais biomédicos no Paraná. A proposição da audiência foi do deputado Ricardo Arruda e reuniu acadêmicos de biomedicina, profissionais, representantes do sindicato da categoria e a presidente do Conselho Regional de Biomedicina. Hoje a biomedicina é uma das categorias da saúde que mais se destaca. Então nós temos várias áreas de atuação, muitas habilitações. Porém, na saúde pública nós não estamos ainda totalmente inseridos. Trabalhamos com a saúde pública, mas não muitas vezes a nível de concurso. Então, para o profissional biomédico, hoje é o momento de realmente nós colocarmos para a sociedade o quanto a nossa profissão realmente pode beneficiar a saúde de toda a comunidade. E com a criação do cargo, com a inclusão do biomédico aqui no nosso estado, vai dar a oportunidade desse profissional realmente concorrer a uma vaga dentro do estado e fazer uma carreira dentro do estado. Então, para nós é muito importante. Hoje no Paraná são 10 mil profissionais biomédicos em atuação nas mais diversas áreas da saúde e 23 faculdades. Nós somos uma profissão que trabalha essencialmente no apoio do diagnóstico e principalmente no diagnóstico laboratorial. Então, 80% dos nossos profissionais estão nas análises clínicas. Trabalhamos com análises clínicas. E em torno de 20% nas outras habilitações. Muitos de nós, como pesquisadores e docentes em instituições de ensino. Diante desses números, o deputado Ricardo Arruda propôs um projeto de lei que tem como objetivo incluir a função de biomédico no quadro de servidores da saúde do estado. Essa lei que foi feita no estado, que é uma lei de 2002, que é ela que determina as profissões que vão ocupar os cargos públicos estaduais. Infelizmente, os biomédicos não estão nesse quadro. E eu fui procurado pela doutora Janaína e ela que trouxe essa demanda importante. E não tem o porquê. É uma profissão já antiga, tem milhares de formados já. Então, é um direito que eles têm de participar e concorrer aos cargos públicos. Então, eu encaminhei esse projeto e também estou falando com o governador para ver se a gente consegue caminhar direto pelo executivo. Aí seria mais rápido, não teria que passar por tantas comissões aqui na casa. E é uma profissão importante, né? Eles atuam em várias áreas, em vários segmentos. Eles até já trabalham em alguns cargos aí do governo, porém não podem concorrer quando abre alguma... Como é que fala? A chamada de vagas para cargos públicos. Não tem a profissão de biomédicos. Eu acho que é uma falha. E aprovando aqui no Paraná, eu acredito que isso aqui vai correr para todo o Brasil. A audiência pública transmitida ao vivo pela TV Assembleia, Facebook, Youtube e pelo Twitter, encontra-se à disposição na íntegra na página da Assembleia, alep.br.gov.br.